Nós vamos ter uma transição tranquila, eu já vim anunciando que na próxima semana a gente anuncia o calendário do pagamento das três folhas que nós faremos no mês agora de dezembro. A situação fiscal do estado é extremamente positiva hoje, vocês acompanharam ontem o IBGE divulgou o crescimento do PIB, Mato Grosso do Sul. Só teve dois estados que tiveram PIB positivo no ano 2020 da pandemia, um deles é Mato Grosso do Sul, que teve o maior crescimento. Isso ajudou muito a puxar principalmente a economia, geração de empregos e nós vamos fazer uma transição dentro daquilo que preconiza a lei. Todos os relatórios, situação fiscal do estado equilibrada, sem nenhum problema, as obras que ficarem sem finalização terão os recursos disponíveis em contas. Isso dá tranquilidade para o Eduardo e sua equipe assumir em janeiro com esses investimentos andando e com a capacidade principalmente fiscal do estado extremamente saudável. Você ser capaz de guiar, abre crédito para você poder fazer N ações de empréstimo, de novos investimentos. Eu acho que isso é uma situação muito importante e o grande desafio para o Eduardo e para a sua equipe é manter essa capacidade de endividamento, manter o equilíbrio fiscal do estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.